Hoje eu trouxe uma potente receita para ajudar a rejuvenescer a pele e clarear as manchas. Esta receita contém enzimas e outras substâncias que vão estimular os fibroblastos, que são as células responsáveis pela produção de colágeno, promovendo lifting, sustentação e firmeza à pele. Além de clarear manchas escuras que aparecem na pele por diversos fatores e que acabam dando um aspecto envelhecida à pele. O resultado deste tratamento você verá desde o primeiro dia de uso. É importante seguir as etapas da receita como forma de preparo, aplicação e também o tempo de uso e você vai se surpreender com os resultados. Amigos, não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Comente também, seu comentário é muito importante, vou te responder o mais rápido possível. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Anote os ingredientes. Vamos usar nessa fórmula o creme Nivea. O creme Nivea ajuda na hidratação profunda da pele, elimina células mortas, além de formar uma camada de proteção, ajudando a combater e prevenir manchas do rosto. Vamos usar somente uma colher de café do creme Nivea. Vamos usar também o óleo de semente de uva. O óleo extraído da semente de uva possui um elevado teor de tocoferol e ácido linoleico, que são responsáveis por promover diminuição consideravelmente das rugas. O tocoferol, mais conhecido como vitamina E, é um super antioxidante que ajuda a desinchar e firmar a pele, revitalizando-a. O ácido linoleico, que é conhecido também como ômega 6, é um ácido graxo com propriedade anti-inflamatória, que é muito importante na cicatrização da pele e clareamento das manchas escuras. Vamos usar uma colher de chá do óleo de semente de uva. Misture bem. Sempre à noite, antes de dormir, higienize bem a pele com o sabonete facial. Em seguida, aplique no rosto seco e limpe esta fórmula. Você pode deixar agir até o dia seguinte, por isso pode dormir com esta receita na pele. No outro dia, quando você acordar, basta lavar bem o local para eliminar todo o produto e, em seguida, usar o seu filtro solar. Repita esta aplicação somente três vezes na semana e você vai ficar com a pele bonita, exuberante, desde o primeiro dia de uso. Amigos, eu espero que você tenha gostado desta dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau.